Música Você sabia que a fórmula da juventude para uma pele sempre bonita e saudável pode estar escondida no prato nosso de cada dia? Uma alimentação rica em frutas, verduras e com muitas cores é importante para quem não quer gastar dinheiro com plástica e cremes para esconder indesejáveis rugas E não pense você que são alimentos caros ou difíceis de encontrar O morango, a melancia e a laranja, por exemplo, são poderosos antioxidantes ou seja, armas de combate aos radicais livres que são substâncias produzidas pelo nosso próprio organismo que aceleram o envelhecimento Respeitando os três pilares básicos que são regularidade, quantidade e qualidade então assim, consumir todos os dias, em todas as refeições, durante todos os dias da semana em quantidades interessantes e alguns alimentos vêm demonstrando um potencial maior de antioxidantes por exemplo, um alimento chocolate, mas aí tem que ser o chocolate mais puro, mais rico porque esses antioxidantes estão no cacau Outros alimentos como espinafre, castanha, cenoura e a uva também devem ser consumidos com frequência É muito tempo tempo Então isso? E aí E aí Obrigado.